O que é que acontece? O Bazan, portanto, diz e eu vou lá aos Campos Elíseos, e era uma reunião de redação dos cães. Isto é o altar, isto aqui é o máximo. O que é que eu estou aqui a fazer? Bom, o Bazan diz que está aqui um higo português, que também escreve umas coisas lá em Portugal, não sei o que mais, gostava muito de ver o que é que nas nossas discussões, e passou, e depois acabou. O secretário do André Bazan era o Truffaut. E depois estava o Dom Marquis, que para mim era o mais estruturalista de todos, o Jean Dom Marquis.